Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo sobre o desmame, tão esperado por muitas mães do Instagram. É um assunto que gera muita polêmica, então eu não quis falar lá no Instagram a respeito disso. Me perdoem as mães que fizeram perguntas pra mim, que ficavam me perguntando lá como que tava sendo o desmame e tudo mais. Me perdoem mesmo, tá? Eu tô olhando aqui pro lado às vezes porque eu tô com a câmera da Júlia aqui. Ela tá dormindo, então eu tô olhando se ela tá tudo bem aí. Mas não dá pra falar sobre o desmame lá no Instagram, porque como tem muitas mães, então infelizmente cada uma tem uma opinião própria e infelizmente ninguém respeita a decisão de outras mães. Eu quero ressaltar aqui que o desmame que eu fiz foi uma coisa minha, tá? Eu não acho legal mães que amamentam até muito tarde, de dois a três anos de idade. Eu vejo muitos absurdos por aí, eu ouço histórias absurdas de pessoas que deixam os bebês mamarem até dois anos e meio, três anos, e aí não conseguem tirar o bebê do peito. Já ouvi mães falando que passaram coisas amargas, azedas no peito, pro bebê mamar e odiar o gosto, pra ele tentar largar. Então, gente, isso sim é um pecado, tá? Você chegar a passar um limão, por exemplo, nas tuas mamas, pro bebê vir mamar e pegar nojo. Então isso sim eu acho um pecado. Agora não você fazer um desmame igual no meu caso. Eu resolvi desmamar a Júlia pelo seguinte, eu sempre falava quando eu engravidei, eu sempre falava que eu queria um parto cesário e eu queria amamentar a Júlia só até os seis meses. Mas esse negócio de entre falar e viver vida real é 100% diferente. Então chegou aos seis meses, eu falei, imagina! Aí meu marido, ah, você vivia falando que você ia fazer o desmame da Júlia com seis meses. Daí eu falei pra ele, bom, eu falava, só que, gente, você não consegue fazer o desmame, porque você tá ali, é uma coisa tão deliciosa, tão deliciosa. Eu agradeço muito a Deus, eu amamentei a Júlia exclusivamente até os seis meses. Eu não dava nem água, nem chá, absolutamente nada pra ela até os seis meses de vida. Aí eu comecei com a introdução alimentar dela e mesmo assim ela foi mamando sempre junto com as refeições. Então a gente foi aos poucos, eu não traumatizei a ela, eu acho que não. E quem sofreu mais com essa história toda fui eu. Então chegou nos seis meses, aí eu fui levando, levando. Aí quando ela tava com sete meses e meio, eu resolvi fazer o desmame da noite dela. Eu consegui, ela já tava uma semana e meia, que ela não mamava mais à noite. Só que daí, infelizmente, ela pegou uma virose, eu não sei se alguém aí lembra, quem me segue já há mais tempo lembra, que eu coloquei aí no Instagram, que ela tinha pego uma virose e ela ficou com três dias com virose. E como ela teve diarreia e tudo mais, ela precisava muito se hidratar, tomar muito líquido e etc. Aí o que a mãezinha aqui fez? Eu cedi o mamar dela da noite novamente. Então ela voltou a mamar à noite. Aí, já que voltou, eu não tirei mais, né? Então eu fui indo, daí passou sete meses, chegou oito, chegou nove, chegou dez. E eu já tava muito cansada. E a pediatra falou, Ju, não é fome, porque eles não sentem fome. Eles sentem necessidade de sugar. É como se tivesse com uma chupeta. Então você precisa fazer o desmame da noite dela, porque ela não tá perdendo peso, ela tá num peso ideal. A não ser bebês que tenham, como eu já citei algumas vezes, bebês que precisam ganhar peso. Aí você tem que dar de mamar. À noite. Mas não foi o caso da Júlia. Aí eu falei, então tá, né? Vamos começar com o desmame de noturno novamente. Só que na época que eu fiz o desmame com sete meses, sete meses e meio, a gente foi muito sossegado. Sossegado mesmo. Então eu me arrependi muito de eu ter cedido e voltado novamente. Porque daí agora, quando eu resolvi fazer o desmame dela, aí sim foi sofrido. Tirar ela à noite. Porque ela já tava com dez meses e meio. Então ela já entendia um pouco de peito. Quando eu pegava ela de noite no colo, ela já jogava chupeta da boca. Então foi... Nossa, a primeira noite... Eu comecei numa segunda-feira, que eu falei, bom, vou começar a semana, né? Com o tal do desmame. Eu comecei na segunda-feira a fazer o desmame dela. Gente, na segunda-feira, na primeira noite e na segunda noite, foi muito triste. Ela acordava, ela não dormia de jeito nenhum. Ela acordava, tipo, uma hora e ia dormir três horas da manhã, três e meia novamente, chorava. Aí o que eu dava? Eu dava chá de camomila pra ela, porque era um chá calmante. Então a água não dava muito, porque como talvez ela estivesse com o estômago vazio, ela podia vomitar. Então eu dava chá de camomila pra ela, nas três primeiras noites. E aí eu trancava a porta do meu quarto, pro meu marido não ver ela chorando e tudo mais. Porque ele trabalha, né? E ele precisa dormir. Precisava dormir. Então eu vinha com ela pra sala de TV, e eu ficava, ficava, ficava. Gente, eu me cortava o coração aquilo. Mas eu tinha que ser forte. Se eu cheguei até aí, com dez meses e meio, igual o meu obstetra falava, Ju, ela já tá no lucro. Você já deu uma momenta exclusiva pra ela até os seis meses. Aí ela continua mamando até hoje. Então tudo que passou dos seis meses, ela já tá no lucro. Então você tem que ser firme. Tá? Então foi muito sofrido mesmo, durante uma semana. Mas daí, tipo, no quarto, quinto dia, ela já foi dormindo melhor, já foi esquecendo. Então eu levei aí uma semana pra fazer o desmame dela da noite. Mas deu tudo certo. E aí eu pensei, bom, quando... Lá no começo, quando eu fiz a introdução alimentar da Júlia, eu já comecei a meio cortar minhas mamadas, porque eu já tava nesse processo do desmame. Então o que que eu fiz? Quando ela começou na introdução alimentar, quando ela começou a aceitar super bem, quando ela começou a comer super bem as frutas, líquidos, papinhas salgadas, então chegou uma hora que faltava espaço pro peito. Porque ela já comia muita coisa. Aí eu comecei a acrescentar uma mamadeira pra ela por dia. Eu comecei a dar optamil. Então todo dia eu dava uma mamadeira, isso durante duas semanas, e ela mamou super bem a mamadeira. E aí com o passar do tempo, depois de um mês, eu aumentei pra duas mamadeiras. Então ela tomava duas mamadeiras por dia, ela comia as papinhas salgadas, frutas, aí sim que não tinha espaço pro leite materno. Então ela somente tomava o leite materno no café da manhã e à noite pra ir dormir. Então ela ficou com duas mamadas de leite materno só no dia. E com essa cortada do leite, o meu leite diminuiu um monte. Que nem teve uma pessoa que perguntou lá no Instagram pra mim, Ju, mas como que a gente sabe que o leite da gente tá acabando? Gente, é simples. A gente vê os peitos da gente tudo murcho, não produz leite, a gente sabe, né, quando que tá acabando o leite. Então, eu tinha muito pouco leite. Às vezes na noite a Júlia ficava mamando, mamando, dava a impressão que demorava uma eternidade pra sair. E quando descia meu leite, descia muito pouco. Então foi aí que eu tomei a decisão. Eu falei, vou fazer o desmame completo. Aí ela já tinha desmamado à noite. Aí eu marquei uma consulta no meu obstetra pra fazer os check-up e tudo mais. Desde que a Júlia nasceu, eu nunca mais voltei. E já aproveitei e pedi pra ele um medicamento pra eu cortar meu leite. Aí, quando eu tava decidida a fazer o desmame da Júlia, ela parou de mamar mamadeira naquela semana. Aí eu fiquei pirada, de novo, pela segunda vez, e decidi que eu não ia tirar a mamada dela ainda. Então ela ficou sem mamar mamadeira um mês e meio e eu adiei o meu desmame por mais um mês e meio. Aí eu tirei somente da noite. E eu fiquei amamentando ela mais um mês e meio. Aí quando ela voltou a tomar a mamadeira, eu dei graças a Deus e aí eu acordei um dia decidida e falei, hoje eu vou dar a última mamada pra ela e vou começar hoje com o meu desmame. Então, porque eu coloquei assim, se eu não tivesse tomado aquele remédio, eu não ia conseguir fazer o desmame da Júlia. Eu não ia conseguir cortar o peito. Então, a partir do momento que eu tomasse a medicação, eu sabia que aquilo ia iniciar e eu ia conseguir tirar o peito dela. Aí eu acordei de manhã, isso foi na sexta-feira, aí eu dei a última mamada pra ela dos dois peitos e tomei o remédio mais difícil da minha vida de tomar essa decisão. Porque quando eu tomei o remédio, me passou milhões de coisas pela cabeça. Foi tão automático que fez um filme, sabe? Desde a primeira mamada da Júlia, tudo que eu sofri pra amamentar ela no comecinho, com meus peitos racharam, bababá. Então, me passou um filme tão grande, tão grande na cabeça que eu caí em choro. Mas eu chorei. Mas eu chorei tanto aquele dia que o meu marido chegou de tarde e eu tava inchado. Eu falei, nossa, Ju, mas isso são fases. A gente precisa saber que tudo passa na vida e são fases que a gente precisa enfrentar. Eu falei, é realmente, a Júlia já tá com 11 meses e meio, então chegou a hora, então eu vou enfrentar isso. Aí peguei, tomei o remédio e tal, só que eu imaginei que se eu tomasse o remédio, eu tomei o Dostinex. Eu imaginei que se eu tomasse esse remédio, o meu leite ia secar. Puf, nossa, secou, não tenho mais leite. Gente, como eu citei, eu tinha muito pouquinho leite. E eu viajei pra casa da minha mãe no sábado de manhã e parece que o remédio meio que estimulou o meu leite e começou a descer mais. Aí eu esqueci de levar minha bombinha porque eu nunca imaginei que ia juntar tanto leite. Meu Deus, no sábado e no domingo meus peitos incharam, mas eles pareciam que iam explodir tanto leite. Aí empedraram, doía, doía, doía. Eu não dei, nossa, eu dei graças a Deus chegar em casa no domingo e aí eu li todos os comentários do Instagram que eu tinha feito um post lá e tinha uma abençoada que até, eu era pra colocar o nome dela aqui e acabei não citando que eu esqueci de pegar o nome e eu não lembro. Ela colocou lá que ela tinha ouvido falar que teve mães que enfaixavam os peitos que daí parava de produzir o leite. E eu li, daí eu comecei a pesquisar e eu li muito na internet e realmente tinha muitas mães que faziam isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei, tirei o leite no domingo quando eu cheguei, tirei duas bombinhas de leite, coisa que nunca tinha acontecido na vida, eu nunca tinha tanto leite assim pra tirar. Tirei duas bombinhas de leite, meus peitos ficaram todos bem murchos, assim, sem leite. Aí eu peguei a faixa, uma larga, assim, que cobrisse todo o peito e enfaixei. Então, eu passei cinco dias enfaixada, tá? E por incrível que pareça, o meu obstetra tinha falado, Ju, depois que você tomar o remédio, você coloca um top bem forte e não dá mais mamada pra Júlia. Só que ele não tinha falado a faixa. E realmente, a faixa me ajudou muito, muito. Até eu quero agradecer muito a pessoa que me indicou a faixa, porque como meus peitos ficavam apertados, ele não produzia leite. Então, isso foi fazendo com que a produção não produzisse mais leite. Então, me ajudou muito, muito a faixa. Então, isso é uma dica pra quem for tirar e... Só que não pode também apertar muito, assim, senão, né, pode prejudicar alguma coisa. Tá, mas é mais ou menos isso que aconteceu. Graças a Deus, eu venci essa etapa. Foi um pouco sofrido, sim, pra mim, porque eu me desgastei muito. E hoje faz 14 dias que eu fiz o desmame da Júlia e eu ainda produzo leite. Não é leite, porque agora sai um líquido transparente como se fosse uma aguinha. Mas ainda sai algo do meu peito, ainda não secou totalmente. Tem gente que falou que leva 7, 8, 9 dias pra secar. Tem uma amiga minha que já faz uns 6 meses que ela fez o desmame e ela falou que ainda sai um pouquinho de leite. Então, não sei até quando que vai sair um pouquinho ainda. Tá, mas é... Foi isso que aconteceu. Foi assim que aconteceu o meu desmame. Graças a Deus, a gente venceu. Hoje a Júlia não procura mais. Ela... tá bem sossegada quanto a isso. Ela voltou a tomar as mamadeiras dela, então tá se alimentando super bem. Eu já emocionalmente já tô... Já, sabe, mais aliviada que eu consegui passar mais essa etapa da nossa vida aí. E depois tem muitas e muitas outras, né? Que tem o desfraude, depois tem tirar a chupeta. Então, graças a Deus, essa primeira fase eu consegui. Foi um pouquinho sofrido, sim, mas a gente venceu. Então, um conselho pra vocês, façam tudo devagar, não tenham pressa, não ouçam o que as pessoas falam, vai de você, do seu coração. Se você decidiu desmamar, desmame, sim, tá? Não fiquem ouvindo as baboseiras que as pessoas falam, porque as pessoas só sabem se preocupar, só sabem falar besteira, baboseira na cabeça da gente e acabam deixando a gente mais nervosa, mais confusa ainda. Então, não ouça ninguém, simplesmente ouça seu coração e vai, que você vai conseguir. Qualquer coisa, vocês me perguntem, se vocês tiverem alguma outra dúvida, eu vou responder sim, me mandem direct, me mandem e-mail, porque lá no Instagram, realmente, eu não quero mais falar desse assunto. Um beijo grande, fiquem com Deus. Obrigada a todos vocês que compartilharam, que deixaram um recado pra mim lá no Instagram, que me apoiaram, tá? Obrigada mesmo, de coração, sempre, sempre, sempre. Até mais, fiquem com Deus.